Oferecimento Sânio. Um milhão de micro-ondas vendidos. Sânio é muito mais. Tá afim de se arrumar na vida. Vem aí uma promoção do Guaraná Brama que sai de baixo. Promoção e pra mocinha. O desafio das manchas. Quais são as manchas que mais desafiam sua paciência? Achocolatado. Molho de tomate. Sofinha de nele. Qual é o produto? O novo homo duplação com exclusivo sistema de manchas. O único com três enzimas que penetram profundamente nas fibras dos tecidos. Cada enzima identifica um tipo diferente de mancha, removendo-as completamente e eliminando a sujeira que outros não conseguem limpar. Resultado, incomparável remoção de manchas. Agora eu não preciso experimentar mais nada. Só o homo consegue superar o homo. Mais do que nunca, o homo faz. O homo mostra.